Oi pessoal, meu nome é Leopoldo Miarelli, sou especialista em ortodontia e queria apresentar para vocês aqui uma placa invisível que a gente faz com que a movimentação do dente seja mais confortável para o paciente. É uma placa que tem um resultado muito rápido e muito confortável para o paciente e eu indico essa placa para pequenas movimentações. A gente faz uma adaptação nessa placa toda vez quando a pessoa chega aqui e vai movimentando uma, duas vezes e esse resultado é rápido e o paciente fica muito satisfeito com esse tratamento porque para escovar é fácil, é só você tirar, então o que a gente fala? Para pequenas movimentações a gente recomenda essa placa invisível que a gente faz uma adaptação nela e o resultado é fantástico. Esse aqui é um aparelho invisível, estético, é feito de acetato. O que a gente vai fazer agora? Eu vou acender esse amassarico e vou queimar essa pontinha do alicate e vou dar um torque na palatino para fazer a movimentação do dente. 15 dias eu faço a manutenção dele dando esse torque palatino todas as vezes que ela vier aqui no consultório. Oi, meu nome é Tayane, eu sou paciente do Dr. Leopoldo. Eu venho fazendo vários tratamentos estéticos com ele e hoje eu estou aqui por conta da minha plaquinha. É a segunda vez que eu troco de placa. É uma placa para quem não gosta do uso de aparelho com o Bracti, ela é uma placa mais estética. Eu consigo tirar para poder higienizar, eu consigo tirar para poder comer, não tem incômodo nenhum, não dói e além do mais ela é invisível. Então assim, para quem procura algo estético eu super recomendo. Se alguém ficou satisfeito e queira saber mais, pode ligar no meu telefone que é 97100-0282 que eu dou todas as informações possíveis. arta-feative. Quebra-se? E é um monte de salão. 15,000. 10,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,005. 15,000. Tchau, tchau.